Bom dia, boa tarde, boa noite meus amigos. Direto do canal Ibson Gould. Temos aqui um bico de bussen. Vamos estar fazendo um processo de adaptação utilizando esse gás. Pode ser o caso de muitos de vocês que tem um carinha desse aqui parado no porão. Para isso vamos precisar dos alicates, um alicate normal, alicate corte, fita crepe, temos aqui um pedaço de mangueira, dois pedaços de arame e o maçarico. Por que o maçarico Ibson? Ao decorrer do vídeo vocês vão entender. Vamos lá. Começando por esse carinha aqui. Aqui é de rosca. Esse maçarico, ele sai. Olha lá. A parte que vai nos interessar, justamente essa. Vamos passar um pedaço aqui da nossa fita crepe envolvendo. Para que a mangueira entre justinha. Olha lá. Vamos encaixar a nossa mangueira, observe que entrou justinha. E agora vamos envolver o nosso arame. Vamos deixar bem apertadinho para que não vaze o gás. Ou seja, não dê vazão de gás. feito. Vamos estar encaixando aqui no nosso bico de bussen. Aqui ela já encaixa. Ela encaixa já com bastante pressão. Nesse caso aqui, não vou precisar de arame. Vamos separar esse carinha aqui. Olha lá. Está pronto. E agora vamos acoplar o nosso gás. Aqui tem a marcaçãozinha para encaixar aqui no corte. Encaixado. Vamos estar acendendo Olha lá Aqui Temos a nossa base Improvisada e uma tela de amianto Vamos estar Dando calor E um pouco de água Utilizando o becker Vamos desligar aqui o nosso fogo Só lembrando de um detalhe meus amigos Ao fazer esse procedimento Procure uma área ventilada Ok? Bom meus amigos Temos aqui a nossa base Beca de vidro Tela de amianto E o nosso bico de bulsen A água já começou a ferver Olha lá Vamos deixar a nossa chama mais forte E pouco E é isso aí meus amigos Espero ter ajudado a todos vocês Com mais uma dica Canal Ivson Gould agradece Muito obrigado E até a próxima E aí 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 E aí